Nós estamos aqui no rio do Douro aqui, olha o cara pulando, olha, 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 os caras sobram lá em cima, tem uns que pulam lá de cima ainda, é muito alto, olha, tem um pequenininho que não vai pular, olha, fica olhando, está no rio do Douro, olha, não dá não, não dá não, não dá não. Não dá azul não, não dá azul, é só abaixo assim, olha, espera aí, espera aí, eles virem, é só abaixo para mostrar na árvore. Vai, miúdo! Vai corrente, água aí, pai. Tem que ser rápido, não sei o que vai te levar. Vai, vai pular, vai pular. Vai pular. Olha o outro ali. Você vai pular mais, pai? Vai, vai pular, vai pular. Vai não. Vai. Vai. Ah, o menino está com medo mais. Ah, ele está com medo. Está frio aqui. Está frio aqui. Está frio aqui. Está frio aqui. Olha, ele sobe aqui, olha. Olha o que você é frio aqui. Vai, miúdo. Vai, miúdo. Vai, miúdo. Você vai, miúdo. Por que você vai pular? Você quer pular lá, Lucas? Nem tem outro ali, nem nada. Não tem outro ali. Eu pulo também. Também pulo. Só o portal. Vai pular? Mas eu acho que vai pular aí. Rapaz, vai pular não. Isso nem está cagando mais. Pô.